No programa vamos colocar a cidade em destaque. Os idosos do Centro de Convivência, doutora Maria Guinês França Awade no CPA, vão participar durante dois dias de uma Olimpíada. Já é a terceira edição. Hoje aconteceu apenas a abertura e foi servido um café da manhã para todos os idosos. Mas durante a cerimônia teve um momento que comoveu a todos. Os idosos e a direção aqui do Centro de Convivência prestaram uma bonita homenagem. Saudades eterna à doutora Maria Guinês França Awade que nos deixou este ano. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas vai-nos do mal. Amém. Ela foi a madrinha aqui por muito tempo, desde a sua inauguração. Nós já estamos aqui com a gerente do Centro de Convivência. Essa homenagem justa, merecida, uma homenagem feita de coração, partiu de todos vocês aqui do Centro de Convivência. Sim. A partir do momento que nós decidimos realizar a terceira edição das Olimpíadas da Melhor Idade, do Centro de Convivência Maria Guinês, nós decidimos que essa seria exclusiva especialmente a ela. Inclusive no momento da cerimônia nós lemos essa mensagem aqui. É com muita alegria que recebemos a todos para a realização da terceira Olimpíada da Melhor Idade. Este ano com sabor especial, pois vamos dedicar esse evento em memória da senhora doutora Maria Guinês França Awade. Procuradora aposentada do Estado, sempre esteve ligada ao trabalho com os idosos. Tanto que este Centro de Convivência leva o seu nome em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esse segmento. Seu Paulo é frequentador aqui no Centro de Convivência e teve um aniversário que a doutora Maria Guinês participou e o senhor ficou admirando as pessoas todas em cima dela, pelo carisma, pela amizade que ela tinha com todos vocês aqui. Exatamente. Eu fiquei impressionado com as pessoas que foram para falar com ela, foram abraçar e ela correspondeu a todos. Mas eu tive o prazer de conhecer essa senhora porque todos falavam que ela tomava conta dos jardins. Como é que tomasse conta? Ela ajudava o filho na época que era prefeito. E eu li certa feita uma revista de Buenos Aires que dizia que os portênios transformavam Buenos Aires em seus quintais. E eu costumo dizer porque não conheceram o Cuiabá e os cuiabanos que estão aqui e de nascença. Porque nós também transformamos essa cidade e nossos quintais na área de lazer. E ela sabedora disso tomava conta dos jardins para que nossa cidade ficasse mais embelezada. Dona Nézia tem 80 anos, frequentadora aqui do CCI. Desde o tempo de Roberto Santos. E essa homenagem, nesta Olimpíada, doutora Maria Guinês? É, foi bom, foi ótimo, né? Foi merecida porque ela dá apoio sempre para nós, né? Então, foi merecida. Olha, a dona Maria foi uma baluarte aqui do nosso CCI. Para nós foi uma perda, né? A dona Maria, né? Então, eu não tenho nem palavra para falar sobre ela, porque ela é uma pessoa que ajudou muito o CCI. E a programação terminou em baile. Os idosos aproveitaram muito e ocuparam todo o espaço aqui no salão. Alegria, talento e muito amor. Alegria, talento e muito amor.